Nesse vídeo eu vou te contar por que o shampoo a seco da Abov é o meu atual favorito do mercado nacional e também vou te mostrar o meu top 3 de shampoo a seco. Então fica por aqui pra descobrir qual é o melhor produto pra você. E aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. O meu cabelo é super oleoso, do tipo que precisa lavar todos os dias pra ele ficar bem limpinho. Então eu acabo usando bastante shampoo a seco nos dias que eu não consigo lavar ele. O meu favorito da vida é o da Batiste, porque ele é extremamente sequinho, deixa o cabelo perfeito. Mas desde que a marca saiu do Brasil eu tenho testado várias marcas diferentes, tanto pra mim, pro meu uso pessoal, quanto pra contar aqui pra vocês qual é um bom substituto pra ele. Antes de tudo, já clica no gostei aqui embaixo e se inscreve no meu canal, porque assim você me ajuda muito. Como eu já falei, o melhor shampoo a seco que a gente tem no mercado nacional atualmente é o shampoo a seco da Abov, que vem com 150ml ou 90g. De todos os que eu já experimentei, ele é o que tem a textura mais pesada, no sentido dele ser bem seco. E assim eu consigo fazer o controle da oleosidade do meu cabelo com pouco produto e de forma ágil. Ou seja, esse é o produto que me faz perder menos tempo. Por ele ser bem sequinho, você precisa de uma quantidade pequena pra ter um resultado bom. E isso é ótimo, porque deixa ele com um custo-benefício melhor. E o mais incrível dele é que ele custa a partir de 13 reais. Esse é o shampoo a seco que mais chegou perto do da Batista até hoje. Além de disfarçar a oleosidade do cabelo, ele também devolve leveza pra raiz do cabelo. E se você tem cabelo oleoso assim como o meu, eu recomendo fortemente que você experimente esse produto. Eu não gosto muito da fragrância neutra dele, só que essa fragrância aqui de coco é perfeita. Ela é muito cheirosa, é a minha fragrância preferida de qualquer shampoo a seco. E o cheiro fica bastante tempo no cabelo. Em segundo lugar, a gente tem o shampoo a seco rica, que vem com 150ml ou 90g também. E é encontrado a partir de 22 reais. Ele também faz um bom trabalho em controlar a oleosidade do cabelo, devolver a leveza pra raiz. E também tem um cheiro gostoso, todas as fragrâncias que eu já experimentei. Mas essa de berries aqui é a minha preferida, esse roxinho. Sendo que a maçã do amor e a de menta também são muito boas. Eu não tenho a embalagem do nosso terceiro colocado aqui comigo. Mas ele é o shampoo a seco Karina, que vem com 150ml ou 93g. E ele custa a partir de 24 reais. Assim como os nossos primeiro e segundo colocados, ele também é bem sequinho. Devolve o movimento pro cabelo, disfarça a oleosidade. Só que eu não gosto muito das fragrâncias dele. Não é nem que o cheiro dele seja ruim, eu só não gosto mesmo. Não é da minha preferência. Então se eu for escolher um shampoo a seco, vai ser outro que tem um cheiro mais gostoso. Pra poder perfumar o meu cabelo. Um ponto positivo dele é que ele é o único aqui da nossa lista que não tem essa bolinha. Essa bolinha chata que faz barulho quando a gente aplica o shampoo a seco. Então ponto pra ele. A diferença entre o segundo e o terceiro colocado não é muito grande. Porque o shampoo a seco da Karina e o da Rika até que se parecem assim. Sendo que a textura do shampoo a seco da Rika é um pouco melhor, na minha opinião. Só que pegando pra analisar a diferença entre o shampoo a bove, que é o primeiro, e o shampoo da Rika, que é o segundo. A discrepância é muito maior. Eu diria que a textura do a bove tá aqui em cima. E de todos os outros, tipo, tá lá embaixo. Tá bem longe. Porque ele é muito superior mesmo. Ele é muito, muito, muito sequinho. É o melhor de verdade que eu já experimentei do mercado nacional. E o mais legal de tudo é que ele me surpreendeu. Que é uma marca nova e também ele é super barato. Então assim, eu realmente preciso fazer com que vocês conheçam esse produto. Como uma dica bônus, eu tenho aqui pra vocês o shampoo a seco da NITS. Que também disfarça super bem a oleosidade. Tem uma textura sequinha. E devolve o movimento pro cabelo. E ele, inclusive, é uma boa opção pra quem não quer cheiro nenhum no shampoo a seco. Ele é aqui, ó, sem perfume. Então é bom pra quem é sensível a cheiro. Que é uma coisa sem nada. Mas ele nem entrou aqui no meu ranking. Porque ele é muito difícil de encontrar. Ele vive indisponível na loja. E ele também tem um rendimento que não é tão bom quanto dos outros. Porque ele vem com 150ml. Mas apenas com 76g. E isso, quando você vai usar, é bem perceptível. Eu já fiz resenha separadamente de todos esses produtos que eu mostrei aqui pra vocês. É bem legal, tem bastante detalhes. Inclusive o antes e o depois, usando cada produto. É bem legal. E pra quem quiser assistir, eu vou deixar o link da minha playlist de shampoo a seco aqui na descrição. Lembrando que esse top 3 é pra pessoas que tenham o cabelo igual ao meu, bem oleoso. E estão procurando uma coisa super sequinha. Mas se você tiver um cabelo mais fininho. Se você estiver procurando produtos mais leves. Eu recomendo que você assista as minhas resenhas do shampoo a seco NICVIC NUTRE. E no shampoo a seco da Eudora. Se esse vídeo foi útil pra você, clica no gostei aqui embaixo. Porque isso ajuda muito o meu canal. E se você conhece algum shampoo a seco muito bom que eu precise testar. Coloca aqui nos comentários pra mim. Aqui no meu canal a gente tem muito conteúdo de maquiagem e de cabelo. Então já se inscreve pra ficar por dentro de tudo. Um beijo e até a próxima. No meu canal você encontra muito conteúdo de maquiagem e cabelo. Então se inscreve pra não ficar de fora de nenhum. E se a gente fosse comparar esses... Se a gente fosse comparar... A gente não tá comparando. E se inscreva no nosso canal. Legenda Adriana Zanotto